Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo. E essa dica aqui, ela vai ser rápida, mas é uma dica antiga que eu já trouxe aqui no canal ou na turma de TI e que é bem legal vocês saberem. Galera, tá sem grana pra comprar um antivírus? Eu recomendo sempre o Kaspersky, mas se você tá sem grana pra comprar um antivírus, mas quer um aplicativo bom que resolva seus problemas, que faça uma boa varredura e de grátis 0800, a dica é o Trend Macro Rise House Call. Antes disso, passa lá no meu blog pra ver várias dicas, o papel da inteligência artificial na gestão financeira, 5 tendências tecnológicas que vão revolucionar o setor financeiro e bastante artigo. Vai lá, se inscreve, deixa teu melhor e-mail que você vai estar recebendo sempre atualizações de dicas importantes de finanças pessoais e investimentos. Galera, procure no Google Trend Micro House Call, clica nele, ele vai demorar um pouquinho, vai abrir aqui e aí vai falar qual que você quer, Windows 64 bits, e aí você baixa ele, ao baixá-lo, você abre, faz todas as opções, se vocês quiserem ver o vídeo completo dele, eu vou gravar depois, faz todas as opções, avança direitinho, que ele vai fazer uma varredura online no teu computador e grátis, tá bom? Se você gostou desse vídeo, segue a gente e até a próxima!